Fala aí galera, beleza? Agora eu vou falar pra vocês o porquê que eu comprei a Fan 160 Porquê que eu comprei a Fan 160 Vou mostrar aqui alguns detalhes dela rápido, sem muita enrolação Tá precisando de uma moto, Deus me deu condição de comprar uma zero Então achei melhor comprar nova mesmo, 3 anos de garantia Então tem algumas vantagens E outra, pô, ser seu primeiro dono é um privilégio, né? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa seu like E deixa aí qual a sugestão de vídeos vocês querem ver Aqui, caso você queira ver eu fazendo vídeo aqui andando a cidade Mostrando aqui a cidade, entendeu? Fica ao teu critério aí, então vamos lá pra Fan 160, ok? Bom galera, tá aí a moto aí, ó Vou dar um ângulo aí de... Né, de 360 Muito bonita, cara, muito bonita mesmo Ela é vermelha, tá? Laranjada não Tá até sem placa aí, ó Mas o despachante já autorizou aí a... Carimbou a nota fiscal aí pra mim tá andando E você pode ver aí os detalhes aí, entendeu? Nota muito bonita mesmo, tá? Ó Muito top Entendeu? As crenajes aí As crenajes Cheiona Tá? É... Vocês podem ver aí que... Rodei aí 48 quilômetros Né, tô fazendo a média Depois eu vou completar o tanque Pra mim ver Eu compro um capacetão novo lá Ganhei um brinde aqui Aqui na minha cidade, pessoal É Motozema, tá? Eu não sei ir na sua cidade Mas aqui é Motozema Tá? É como vocês podem ver Motozerada Top demais Tá? É... Por que que eu comprei a Fan 160? Por que que eu comprei a Fan 160? Galera Eu comprei a Fan 160 Vou até dar um... Ó Eu comprei essa Fan 160 Porque Infelizmente, pessoal Pra mim pedir Pra mim pedir a... A completona Ia demorar aí É... Até Três meses, tá? Então Pra mim Não ia ser vantajoso Porque a gente já tá no mês 8 Né? Então Infelizmente Ela já ia chegar aí Praticamente quase 2021 Né, galera Então Pra mim não teve muita vantagem Mas Tá aí, ó Motoca muito linda Gostei Entendeu? Já tô dando umas maciadas no motor dela Entendeu? Dando aquela maciadinha De leves Muito bom mesmo Excelente Dizem que faz de 40 A 48 por litro Né? Então Eu vou tirar essas conclusões aí Depois eu vou vir aqui com outro vídeo Então Se você quiser saber E da economia Da minha motoca aí Eu vou trazer aí Nos próximos vídeos aí A economia dela Tá? Em questão de gasolina E outra É... Então eu comprei Por quê? Porque Infelizmente Demoraria muito tempo Pra eu conseguir É... Receber essa Titã Então eu comprei a Fã Então eu comprei a Fã Rapaz lá desistiu O cara O vendedor me ligou E... E eu fechei o negócio E eu fechei o negócio Paguei a vista Tá? Eu nunca pensei que eu ia ter essa condição de Pagar uma moto à vista Mas Deus me deu essa condição Eu fiz aí um bota aí com Deus E Deus me deu essa condição Então assim pessoal É muito bom mesmo Muito bom Tá? Então como vocês podem ver aqui Ó O... A cor dela é vermelha Isso A cor dela é vermelha Mas aí parece que é laranjado Mas não é laranjado Entendeu? Mas é muito boa Tá? Muito bacana mesmo Tá pessoal? E... É isso aí pessoal Vou dar uma... Vou dar uma acelerada agora Tá? Essas encrenagens As encrenagens dela é muito top E outra Deixa eu só tirar aqui E depois pessoal Vou vir com outro vídeo aí Falando da economia dela Tá? Então Peço a vocês aí Né? Deixa aquele like E... Um forte abraço a todos aí Tá bom? Fui!